Vai lá garimpeiro, pega o peixe elétrico garimpeiro, bicho garimpeiro Bora, salva o garimpeiro meu filho, salva, salva o homem, salva o homem Salva o garimpeiro, olha aí o homem se recuperou, tá recuperado Aí o Luciano aí com o cura que sabe Marca pra fazer papai Já tem tirado o cura que é o cavalo Tirou o cura, vai tirar o Vai lá o Jorginho, o Jorginho manja Ajuda ele aí, o Jorginho, ajuda o cara aí, o Jorginho Pega o furaqué, bicho Não, é porque eu não vou você não Tô, tô bırak